Vou te apresentar agora uma casa de alto padrão que fica aqui no bairro Maurício de Nassau, um dos melhores bairros da cidade para se morar. Essa casa contempla 360 metros de área construída, são 5 quartos, sendo 2 suítes e o acesso dela é bem próximo à BR-104. Com certeza algo que traz sofisticação e requinte é essa área gourmet, que contempla essa piscina aquecida, uma churrasqueira moderna e esse espaço zen para você confraternizar com a sua família e com seus amigos. Eu não falei quase nada sobre essa casa, eu vou deixar aqui, vou ser curioso e agendar uma visita comigo na descrição abaixo e vir conhecer pessoalmente. Não perca tempo, porque essa vai ser vendida rápido. Tem encontro aqui.